Aí gente, ó, esse berimbau aqui é um berimbau que tem 41 anos, é um berimbau com som muito bom, muito legal, é um berimbau, não é de berimbau, é taipó, que é uma madeira mais light, mais leve, que eu comecei a fazer esse berimbau, essa madeira aqui, comecei essa madeira, o berimbau tá muito bom e é levinho, aqui ó o som dele como é gostoso. Esse é o som do grande do Messi, vinha, guarda. Dá até pra tocar o castanholo aqui. E aí, o som de berimbau é esse aí, pra quem conhece o que é bom, quem gosta o que é bom, é só procurar o Messi ao lado, tem um som desse aqui pra vocês, ok? Tem um outro berimbau aqui também, esse tem 41 anos, e tem um outro com 28 anos, que tem um som mais ou menos parecido, vai chegar ao mesmo som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.